Oi meus amores, tudo de boa gente? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E olha, eu só vim aqui correndo para trazer essas lindas novidades para vocês da Pitoco Kid. Gente, é Pitoco Kid, certa loja. Eles estão com essas lindas regatas na malha Menegote, veste 1, 2 e 4 anos, fica por apenas 8 reais. Olha só gente, tem malha Menegote, tem uma malha muito boa, hein? Com aplique, olha só. Ele também tem calças jeans e tem a coloridas também. Veste do 4 ao 10 anos, fica por apenas 17 reais. Tem a jeans e tem a colorida, pelo mesmo valor, 17 reais. Tem as bermudas em taquetel, que vocês estão vendo passar. Veste 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 e 12 anos. Fica por apenas 7 reais. Ele tem com outras estampas, mais variedades em estampas, que ele vai mostrar no zap, tá ok? Ele também trabalha assim, com bermudas jeans infantis. Veste 2, 4, 6 e 8 anos. Fica por apenas 17 reais. Ele também tem esses lindos conjuntos infantis masculinos. Veste 1, 2, 3, 4 e 6 anos. Fica por apenas 14 reais. Olha só gente, 14 reais esses lindos conjuntos, né? Ele também tem as bermudas jeans no juvenil, que veste 28, 30, 32, 34 e 36. E fica por apenas 17 reais. Lindas camisas de manga, né? Na malha menegote. Veste 1, 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Fica por apenas 10 reais. E também tem essas lindas regatas que vocês estão vendo passar na malha menegote, que veste 6, 8 e 10 anos. Que fica de apenas 9 reais. A de manga fica de 10 e a regata fica de 9, certo? Aí ele também tem jardineiras masculina. 2, 4, 6 e 8 anos. 25 reais. Camisas manga longa. 2, 4, 6 e 8 anos. Fica por apenas 7 reais. Olha só que ótimo. E o bom aqui, ela é de confiança, né? Vocês podem comprar, adquirir, que chega tudo certinho. E a mercadoria dele, gente, é muito boa. Eu sempre mostrei lá no box dele, quando a soeira tava aberta. Pegar na mercadoria é muito, muito boa. E esse surpre de confiança entrega tudo certinho. Então, vale a pena vocês conferirem, né? E garantir a de vocês, eu super indico. Ele também tem, assim, bermuda brim. Que veste 1, 2 e 4 anos. Que fica de apenas 9 reais. Então, corre já aí no zap de venda. Entre em contato com ele pelo zap. 819-9240-4997 ou 819-9335-2765, certo? Ele envia pra todo o Brasil a partir de 30 peças. Através de excursões e transportadoras, tá ok? Então, entre em contato com ele. Adquira, gente. Porque a mercadoria é ótima, tá certo? Pode confiar aqui, que é muito boa. Tchau! Tchau!